O futebol tem uma língua comum, não importa de onde você vem. O estilo dele não tem definição, porque isso vem do sangue de cada jogador. Nós também conhecimentos e professores que estão trabalhando em Europa, e nós também conhecimentos e professores que estão trabalhando em Europa. Mas isso é difícil, não é? O futebol, o inglês e o italiano é mais duro. O futebol, o inglês e o italiano é mais duro. A defesa é mais fechada, não deixando jogar a gente. O futebol é um pouco mais rápido. O futebol é um pouco mais rápido. A fuga. Eu acho que o nosso esporte é o básico. O nosso esporte é o básico, mas o futebol está tão grande. E com o jogador que estão indo ao lado, é mais grande. Eu encontrei que o soccer japonês ainda está crescendo, as pessoas envolvidas na administração, eles não entendem o que é o soccer. O estilo de jogador não é o melhor, provavelmente é o MLS na América. Mas se eles continuam enviando jogadores para fora, eles vão ajudar o time japonês. E em mais de uma cita mundialista, se você viu um equipe asiático, você pode colocar contra as cordas um equipe europeu. O futebol americano é legal, o soccer, o futebol do World Cup, não é interessante. Seguramente é diferente, é um calço mais tático, onde não se preleja muito o espetáculo, mas o resultado. É um fato scontado, mas é assim, em Spagna se joga melhor. O futebol americano sempre me diz que é um futebol de coragem, não? Eu diria que o futebol brasileiro joga com mais habilidade. Bom, é diferente do que o país do futebol chama o Brasil, né? Somos a nossa seleção e o país do futebol. Então, quer dizer, eles lá fora são os aprendizes da gente. Nós somos os populares da todos. O brasileiro é um calço lento. Um calço lento, onde há espaço e tempo para a beleza. E eu não tenho nada a dizer. É simplesmente onde o futebol nasce e depois chega a nós. Se você vê um jogador brasileiro, você vê que ele faz o que quer fazer com a bola. Você não vai encontrar isso na Inglaterra. Eu acho que os inglês têm uma boa reputação em termos de jogar. Eu acho que o futebol é muito bom. É um tipo de futebol, tipo de futebol, tipo de futebol. Tradicional futebol é sempre o mesmo tipo de futebol. Nós não devemos mudar para ser o mesmo que outros países. Nós devemos manter a futebol. Mas o inglês agora é muito técnico e muito skillful, comparado a 10 anos atrás, apenas por causa do influxo de futebol. Em inglês, é muito rápido. É 90 mils por hora, constantemente, por toda 90 minutos. É por isso que muita gente assiste o futebol. Uma vez em este país, nós produzimos alguns dos maiores futebols do mundo. E hoje, futebols vem de todos os países. E hoje, futebols vem de todos os países. Obrigado.